Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli, estou aqui no centro da cidade de Oeste e estamos hoje falando sobre o que? Sobre documentação para estudantes de medicina A gente gosta de tocar nesse assunto porque é o assunto mais falado e sobre também moradias para estudantes A gente já alertou todo mundo da importância de já se fazer a documentação de misto imigratório Já estamos montando grupos de 5, 6 pessoas porque a gente vai fazendo assim, é por etapa E vamos organizando, os estudantes que já começaram em agosto tem que entrar em contato para a gente já dar os procedimentos porque o CP quando começa as aulas já quer a documentação tudo em dia E tem estudante que ainda não fez Então já estou agilizando logo porque tem uma lenda urbana, né? Diz que no multirão o valor da taxa imigratória reduz, mas não reduz Segundo a imigração não reduz Então como não reduz, meu amigo? Vamos todo mundo ter que desembolsar 2 milhões e 61 mil guarani para pagar, né? Porque a gente só auxilia na montagem da pasta e do apostolamento de aia E cartório, essas coisas que vão precisar aqui no Paraguai para autenticar esses documentos, né? E acompanhar o estudante Na polícia de identificação, para tirar outro documento e na imigração Aí eu estou indo agora no cartório Na escriba Eu falo assim escriba, mas escribânia Esquibrania Esquibrania Estou indo no cartório, vou ver o valor da autenticação E falo já para vocês Deixa esse like e compartilha o vídeo Obrigado 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 Obrigado